Basta na conta, vamos fazer aquele videozinho aí, taxa flopada, baixa skill, vai dar pra vingar em algum momento nesse vídeo? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM. Então vamos fazer uma gameplay dela tudo 1 aqui, uma gameplay dela 3-3-1, né? Já que aqui é skill 3 e aqui também nível 3, não vai fazer tanta diferença assim, já que as skills importantes mesmo é a 1 e a 2. Só pra vocês avaliarem principalmente a taxa de contra-ataque que ela vai dar, se vai surpreender vocês ou não. E também dos pontos meridianos, o sacrifício que vai ser pra ter esses pontos meridianos para acompanhar no ataque básico, né? E a gente vai comentando sobre a taxa, espero que seja um vídeo divertido pra vocês e pra quem está me enfrentando também, que deve ganhar facilmente de mim. Então, aqui é a build dela, né? Os cosmos que eu estou utilizando, essa minha conta flopada, o Afrodite aqui tá até legalzinho, mas ataque físico, 8.300. A Oro, que despertei hoje, ó, o peso skill dela que nem tava. É o Albafica, deixei ele aqui nível 4 e Hippie, né? Vou deixar ele nível 5 agora. XMM, gastei aí umas 200 gemas pra deixar ele aqui, né? Com a troca limitada. Yoga Dourada, acabou XP, não deu pra subir o oitavo sentido, inclusive falta colocar os cosmos, né? Que a gente vai fazer isso agora. A Obafica, prontinho, prontinho, prontinho. E então esse vai ser meu Yoga Dourada e bora pra fight. E nossa primeira luta tá assim, né? Vamos enfrentar uma Comandante Pandora, fala sério. Pelo menos aqui é a nossa Mita aqui, ó, tem um Speed de 4, 5, 6. Conseguiu aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esconder o Afrodite e vamos tacar aqui, ó, tacar Nenicruz nele, né? Vamos ver aqui a taxa de estrela que a gente vai aplicar. Ela colocou estrela em alguém? Essa ouro, né? Cadê aqui, ó? Ganha 25, 20% de chance de contra-atacar. Ponto meridiano aqui, não sei nem... Ué, qual que é o desenho desse ponto meridiano? Vamos ver aí, ó, tem 20% de chance de contra-atacar, ó. Por enquanto, tá 0%, né? Vamos ver até o fim da luta, o que que vai acontecer com esses pontos meridiano ali. O cara flopou a minha Rodada 1 toda, né? Porque gastou toda a minha energia. Vamos atacar aqui. Essa aqui, comandante Pandora, nunca é condição ainda, né? Ele não dá contra-ataque, né? Ninguém dá contra-ataque aqui, pra falar a verdade. Como assim? Então vamos lá, pode jogar o Akko. Ó, ele não deu contra-ataque, ele está de parabéns. Vamos aqui no... Acabou, né? Minha timidez é prodítica, ela é só assim mesmo. O que que a gente vai fazer? A gente já vai... Estava pensando se eu coloco morte suspensa já nele. Vamos colocar já morte suspensa nele? Né? Vamos ver o que que acontece. Pô, ele tinha que se transformar na... Agora, né? Ridículo esse jogo, gente. Ridículo esse jogo. Pelo menos sobrou um de energia ali pro Saori. Só caiu que ele ia a energia também? Pro... Ah, não, véi. A Saori é a minha personagem mais forte nesse jogo, véi. Aí tá forçando a amizade demais essa luta, né? Como assim a Saori é a mais forte do campo de batalha? Tá, beleza. Vamos lá, vamos continuar a luta então. Vamos sem cura. É, tá triste. Aqui ninguém dá contra-ataque não, né? Isso aqui ninguém dá contra-ataque não. Tá alguma coisa errada nessa Saori. Ninguém tá dando contra-ataque, não tem pontos meridiano. Ó, quando os inimigos usam ataques básicos ou lançabilidade nos aliados, aliás tem 20%. Pô, mas... Que 20% é esse que não ativa? Isso aí eu não tô entendendo não, é? Ó, então beleza. Vamos dar meu ataque aqui com zero assistência. Não, sem condições, sem condições. Vamos banir a Comandante Pandora mesmo. Beleza, então vamos pra uma lutinha aqui, ó. Contra o nosso Godzilla. Godzilla, seja bem-vindo ao vídeo aqui do canal. Alguém de Manjouzaka, cara. O que eu vi de Manjouzaka aqui? Eu vi uma Manjouzaka aqui, hein? Enfim, será que é eu que tô usando? Ah, eu que tô usando a Manjouzaka na Sasha aqui, ó. Então vamos lá, vou buffar todo mundo. Vamos ver esses pontos de estrela aqui, ó. Ah, ela ativou. Ponto de buff aí. Vamos, deixa eu ver. Vamos colocar aqui no... Na Proditch. Ah, aquela estratégia básica que sempre agora, pelo menos, vou conseguir curar, né? E vamos ver se alguma vez esses 20% vai ativar. Ativou. Confia, confia que esses 20% é 5%, galera. Confia. Ó, já foi o Zoya ali, ó. No Proditch. Cara, ó, delícia, Yoga Dourado, gente. Yoga Dourado, 5 estrelas. Yoga Dourado, 5 estrelas. Na hora que esse Tarnato dá um ataque em área, ele vai embora. A Tauri tirou da invisibilidade, mas ok, ok. Não faz muita diferença, não. A gente vai tomar um monte de contra-ataque. Aqui eu tô pensando, como eu vou eliminar os inimigos aqui? Eu também não sei. Mas vamos dar dupla bafo aqui, né? Porque o Malforditch não tem dano, coitado. Ele tá marcado pra falecer. Mas na próxima vez, o olho vai estourar. Vamos ver se o Tarnato dele aqui tá 5. Vou colocar a invisibilidade no Afroditch, ó. E aí, o que que vai acontecer? Deixa eu pensar. É, vamos ver. Eu não cheguei a testar isso. Só colocar a invisibilidade no Afroditch. Ele vai recuperar a vida toda. Como é que vai ser isso? Ó, então nós vamos aqui no All Devil Divino. O cara é uma cunchul, né, velho? A minha Sasha ali, ó. Acabou a minha Sasha. Flopadíssimo esse amigo nosso. Ó, tô com 4 cruz aqui, ó. Tô com o Shun MM, tô com altos buff. Vamos colocar aqui, tô no All Bafka. Só pra usar mesmo, como eu quero testar o combinho com a Afroditch. Se essas lutas tudo floparem no resultado, pelo menos combos aí vocês poderão testar com o seu time aí, né? É, mas deixa ela vivo, né, velho? O que é isso? Eu tenho aqui 10% de reflexão de dano, né, atacando a Sasha super top. Ah, minha Saori vai curar a Sasha tudo de novo. E eu também tenho redução de 3%, né, de reflexão aí, ó. 3% vai dar 0,5% do dano em todo mundo. Cara, causei esse 5% de dano. O meu segundo contra-ataque anulou minha Fuxia. Pode anular a Fuxia, pode anular a Fuxia. Pô, a gente acabou de eliminar todo mundo no sangramento. Todo mundo no sangramento. Porque a vida é essa, né? Tem essa Aori ali. Também. Na próxima vez a Aori já vai voltar a cura dela todinha. Porque a Koma Mi Skill 2 é nível 4, né? Então vai flopar bastante aí nos venenos. Beleza, já apliquei alguns venenos aqui. Beleza, a Saori tá curando 7k. Agora eu vou dar duplo turno pro Afrodite. Saca nesse combo, saca nesse combo. Como você vai ver aqui no canal do Ney. Todo mundo usa isso, mas... Eu não vi ninguém usando o Yoga Dourado e a Imortalidade assim, ó. Sacrificando com o nosso Zanatos e ainda levando o Toro na cara. Até a Ama vai embora, vocês vão ver. Ainda ativeu o contra-ataque ali, top. Tô com 3 pontos na origina. Aqui, ó. Tá amarelo. Agora tá aparecendo. Nos outros não tá aparecendo, não. Ó, então vamos atacar quem aqui? Vamos atacar o Shun. Qual que sobrou? Toro ali, ó. O Zói, ó. E aí a gente tá imortal. E agora, Fih, com o nosso dano flopadíssimo, vamos dar ataque pra caramba. Sente só o Bioma. Sente só o Bioma nesse dano. Ó, ele foi embora. Vamos lá. É, tem alguma coisa nessa imortalidade aí que eu ainda não entendi. Só porque ele chegou a 0 pontos de vida, quer dizer que ele faleceu, correu a vida toda, né? Então esse combinho, vocês não testam que vai acontecer isso. Agora vamos para a Sasha 3311, né? Porque tem futuro. Pronto. Agora vamos ver o tanto que a Sasha vai melhorar, né? Então ela vai precisar de 4 pontos meridiano, como vocês puderam ver na primeira luta, né? A gente conseguiu ficar no máximo 3 pontos meridiano nas duas lutas. E aqui também ela vai ter uma probabilidade dobrada, né? Praticamente de dar o contra-ataque. Deixa eu ver aqui quantos por cento que vai. 60%! Triplicou! Então é quase aí metade dos ataques que eu vou dar contra-ataque. Vamos ver se vai ser top ou não. E desta vez nós vamos de quimera também, hein? Vamos colocar uma quimerinha aqui nele. Aí o cara flopou demais, velho. Banei minha Saori. Então vamos apelar, né? Não banir o comandante Pandora. Mas eu... Então vamos usar o comandante Pandora e vamos ver se vai vingar. Minha comandante Pandora 1313 aqui, se eu não me engano. Nem sei se ela tá com Cosmos. Caramba, ela nem tá com Cosmos, velho. Que loucura esse comandante Pandora. Mas, assim... Ele não vai atacar comandante Pandora. Porque nós temos o Yoga Dourado topado aqui na Speed. Vamos passar aqui, ó. O Mitafrodite. Cara, olha o dano desse cara, velho. O dano é esse. Deixa eu ver. Pelo menos o Ofeu vai jogar depois dela. Ah, é mesmo. Eu não tenho cura também aqui, né, cara? Vamos ver como é que vai ficar essa taxa aí de 60%, hein? 60%. É, se o Yoga Dourado também funcionar, né? Yoga Dourado aqui, ele é 1412. Ele é top. Leve 70 e 1412. Ó, foi ali no Afrodite. Ó, já foi ali de boas. Deu contra-ataque. Sem buff, né? Porque ele ainda não foi buffado. Ah, velho, esses caras não sabem brincar. Ô, galera, esse é nível ouro. Esse é nível bronze. Então vamos mudar um pouquinho a estratégia dessa daqui, ó. Vamos colocar um borboletão. O Afrodite, ele só vai mesmo pra ficar tancando os ataques do inimigo. Cara, tem um Ofeu, velho. Galera, para de utilizar o Ofeu, não. Que isso, o Ofeu é um cara muito irritante. No Yoga Dourado, tá mais rápido que todo mundo. E ele é mono speed. Ah, né? Enfim, ele não tem... Vamos aqui, ó. Já proteger ele aqui. Vou pular a defesa dele com o time dele. Já proteger ele é nível 4. Lembrando que a gente tem 60% de chance de dar um contra-ataque aqui também. Vamos ver se agora vai funcionar, ó. Ó, não funcionou. Ai, ai, gente. Começa não o jogo. Ó, então vamos ver, vamos ver. Isso aqui é tudo ciência, galera. Pra vocês verem como é top ou flop os personagens quando não estão com tantos ataques que você. Mas a gente vai ver o que vai acontecer ainda. A gente vai tentar sair com uma vitória contra uma build de sangramento exótica. Deixa eu ver como que tá esse show aqui. Bom, ativou o contra-ataque, hein. 4-2. 2. Ele ativou ainda o segundo turno dele. Aí eu critico um cara com um churro assim, aí ele vê meus personagens e tudo. Meu mil não, meu mil tá tão ruim não. 3, 3, 4, 5. Tá mais ou menos, galera. Tá mais ou menos meu mil. Já tô curando. Então, o orfeu dele tá com CR, não. Acho que o orfeu dele tá com CR, né? Ele tá tocando ali. Ó, então vamos... Atacar aqui... Um milão, né? Quer dizer, às vezes não faz diferença nenhuma, em digas de passagem. Mesmo que você tenha aí um... Uma Sasha com a skill nível 5 a 2. E ela tem 100% de chance de dar um contra-ataque, mas você só pode dar dois contra-ataques por rodada também, né? Então, no início da luta, assim, igual eu consegui usar aqui mesmo, falhando as duas vezes. Mas, obviamente, quando o inimigo tiver menos opções, isso aí vai flopar mais. É, não entendi não, o orfeu dele já... Já nem tá tocando mais, véi. Então, foda pra ele. Vai aqui na June. A gente já tá de Kimera, ó. Olha como o dano deu uma melhorada aqui com a Kimera. Aqui, eu já vou dar uma... Vamos garantir que ele vai ficar vivo, né? Pelo menos até a próxima rodada, então. Vou colocar aqui, vai atacar ele sim. Vocês podem atacar ele sim, mas eu vou dar duplo turno pro mil, talvez. Ele não tá curando, né? Então, acaba que o meu mil tá bem flopado nessa luta também. É, uma Saori com o Aphrodite também não combina tão bem, ó. Ele flopou no contra-ataque aqui. A gente vai dar já uma vitória abençoada pra ele também, qualquer coisa. Anula aí o... Anula do revive dela. Vamos fazer esse teste agora, já que é só pra... Os lados do Aero Sagrado funcionou. Na minha review funcionou, né? Mas eu não testei nos duelos galácticos. Sei lá se eles fizeram alguma alteração nela, né? É o famoso atualização nas escuras. Onde fica os personagens sem a gente saber? Inclusive, tá a galera falando que tem uns bônus tudo aleatório. Com chaka de virgem, com 19 katyataque. Sei não, hein? Um negócio abugadaço. Olha, ativou um contra-ataque aqui, ó. Então, beleza. Ó, o Milo vai ser obrigado a atacar ali também. Vamos ficar suado ali no... No casulo. O meu Milo não tá nem despertado, né? Cadê minha Saori, galera? Aí foi embora a vitória abençoada, né? Aí foi ridículo demais desse cara, velho. Foi ridículo. Ele já vai falecer agora. Mas vamos ver, vamos ver. Vai que... Eu não fiquei com os PV no mínimo, né? Vamos nesse shooting aqui, ó. Parou de atacar, né? Parou de atacar, cara. Nossa senhora, agora ferrou tudo, hein? Ou só o Shiryu que joga nessa luta? Ó, então aqui, como eu não tenho nenhum ponto de estrela, então ninguém vai atacar com a Sasha, né? E acabou o plano dela. Ai, o plano dela dura duas rodadas, cara? Ah, é que só no nível 5 que fica por três rodadas. Mas se eu não me engano, aqui no nível 5, ela ativa um ponto de estrela em todo mundo, né? Aqui, ó. Um ponto meridiano. Nos outros, ela não coloca ponto meridiano pra piorar a situação. Já é difícil. Colocar ponto meridiano... Aí... Nossa, ele colocou a violência de ars no mil, né, velho? Aí flopou demais. Mas, pelo menos, essa gameplay, eu ajudei bastante aí os meus inimigos a subirem de rank, porque você tem que fazer isso na sua vida também. Não é só vencer. Às vezes, você tem que deixar os seus inimigos vencerem para que eles fiquem felizes com o jogo, né? Porque você não fala assim, ai, o jogo só tem P2, não dá pra vencer. Então, deixa eles vencerem, galera. Por isso que eu falo, quando eu estou fazendo live, vocês vão me enfrentar, que eu sei que tem muitos de vocês que vão me enfrentar, que eu estou na live, aí chega lá na live, e aí, nem, acabei de enfrentar. E vocês não deram suroenda. Dá suroenda quando vocês verem que eu estou em live, tá, galera? Me agiliza aí a chegar no imortal mais rápido e dá uma preguiça subir de rank, né? Ainda mais quando você quer subir de rank, por exemplo, jogando com a Tex, que provavelmente eu vou tentar subir de rank com a Tex. Não é fácil pra ninguém. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, essas mitadas que a Sasha fez. É isso, uma Sasha que não está bem upada. Ela não vai dar tanto contra-ataque assim, mas eu espero que o vídeo tenha sido divertido aí pra vocês verem, divertido pra quem venceu, eu, e é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho